A morte do cantor sertanejo João Carreiro aos 41 anos, depois de uma cirurgia cardíaca, surpreendeu o país e despertou também uma curiosidade sobre um problema de saúde, que é o chamado sopro no coração, que é mais comum do que se pensa. Foi num exame de rotina que Vera descobriu que tinha uma pequena disfunção em uma das válvulas do coração. O diagnóstico ligou o sinal de alerta da aposentada, que hoje faz acompanhamentos para evitar que o caso se agrave. A primeira tentativa é o remédio, para depois uma cirurgia, mas o meu não precisou de nenhum remédio, só acompanhar para ver se ficava ali onde estava. O prolapso da válvula mitral atinge entre 2% e 3% da população. Em mais de 90% dos casos, a pessoa já nasce com essa anomalia. A válvula mitral separa as duas cavidades do lado esquerdo do coração. Ela serve para regular o fluxo sanguíneo no órgão, que vai bombear o sangue para o resto do corpo. Quando a válvula não está funcionando corretamente, acontece um refluxo, conhecido como sopro no coração. Em geral, problemas com o funcionamento dessa válvula cardíaca só são descobertos depois dos 40 anos. É quando alguns sintomas podem aparecer, como falta de ar, fraqueza, dor no peito e aceleração dos batimentos cardíacos. Existem casos mais raros que uma infecção das válvulas do coração, uma infecção cardíaca ou até mesmo infarto possam causar também esse prolapso. Mas já são casos secundários de uma intensidade de incidência muito menor. Na maioria das vezes, o problema não causa alterações no funcionamento cardíaco. Mas, dependendo da gravidade do caso, o prolapso pode ocasionar uma doença degenerativa. E aí sim, uma cirurgia é necessária para a troca da válvula por outro artificial. Se você tem alguma história de sopro, que é algo que é dito popularmente com esse nome, procure um clínico geral, um cardiologista, que ele vai fazer uma análise através da história, da auscuta, e provavelmente fazer um ultrassom no coração, que vai mostrar exatamente como está a sua válvula mitral. Então, nós temos aqui o histórico do prolapso e válvula mitral, ele é algo que você já nasce com ele. Mas não quer dizer que você vai ter doença no futuro.